Agora, vamos falar da nossa Mix Conceito, uma loja fantástica lá em Cotia, que fica perto de Embu das Artes, não de Embu da Sul. E tem um vídeo muito bonito também, bem produzido. Solta aí, por favor. Que loja, hein, meus amigos? Você é louco, sensacional. Vou te falar, conheço há anos toda a família por ali também, seu Carlos, a Dona Marta. Obrigado pela confiança, né? A gente tem uma loja de alto padrão, com peças assinadas, designers. Vou falar até aqui, assim, meu, tem influencers, assim, tipo... Eu vou falar, vou falar. Fala, pode falar. Boca Rosa compra lá, Irmã do Neymar, tá? Até o Minha, do B&A. Carlos Alberto de Nóbrega. A galera vai lá, Carlos Alberto de Nóbrega, teve o Wolf Maia, foi por lá. Falo mesmo, porque vocês têm que entender o naipe do lugar. Então é privativo, são 10 mil metros quadrados de loja. E que loja, de verdade, gente, vale a pena a visita. É uma baita loja, Fê. E pra você que tem carro elétrico, tem um espaço próprio pra você carregar o seu carro enquanto você faz todas as suas compras. É muito importante saber disso. E nesses 10 mil metros quadrados, Fê, tem praça, tem restaurante. E além disso, tem uma equipe especializada de projetistas e decoradores. Ou seja, mais do que comprar simplesmente móveis assinados e exclusivos, é você ter a sua casa inteiramente projetada de forma harmônica pelos profissionais da Mixconceitos. E repetindo, privativo. Então você entra ali em cotia, tá bem seguro, tudo certinho, tem um restaurante, tem as refeições. Você pode passar o dia lá com seu filho, com sua filha, quem for, tá tudo belezinho. É uma big loja. QR Code está na tela, segue já no Instagram, Mixconceitos. Valeu, tamo junto, nosso patrocinador assim como o Canil Recanto do Léo. Valeu!